O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre a recuperação da economia brasileira durante as reuniões anuais do FMI, o Fundo Monetário Internacional, em Washington, nos Estados Unidos. Segundo o ministro, as perspectivas de crescimento do Brasil estão entre 2% e 3% para 2018. Mas o país tem um potencial de crescer mais se as reformas forem aprovadas, principalmente a da Previdência. O nosso cenário base, que ainda está no orçamento, é um crescimento de 2% no ano de 2018, mas existem diversos analistas e economistas que estão prevendo crescimentos maiores, até de 3% ou mais no ano que vem. Então, esse eu chamaria de um cenário otimista, mas um cenário possível. Isto é um lado da questão. O outro lado da questão foi uma recomendação, que acredito que é importante ser feita agora aos formuladores de política econômica dos países desenvolvidos, que estão de fato atentos a isso, mas a pergunta foi em relação a um risco. Qual seria o risco da economia global? O risco seria um atraso, evidentemente, do Banco Central americano, do Banco Central europeu, na normalização de políticas monetárias, que levasse à formação de uma bolha nos mercados de ativo internacional, cujo rompimento pudesse gerar algum tipo de crise. Mas isto é um risco. Evidentemente que o FED, que é o Banco Central americano, está muito atento a isso, está anunciando já uma normalização da política monetária aqui, como também isso está acontecendo na Europa. E, portanto, não acredito que esse seja um cenário provável. No entanto, quando perguntado sobre qual era o risco para a economia global, eu diria que este hoje é o risco que todos devem prestar atenção. Por outro lado, eu disse também que com a consolidação fiscal, com as reformas que estão sendo feitas no Brasil, com o crescimento, com as reformas microeconômicas e tudo isso, a economia brasileira está ficando mais forte, mais resistente e, portanto, em condições de enfrentar eventuais turbulências na economia global. Portanto, de um lado, a economia brasileira é mais forte e mais resistente. De outro lado, o mundo vai muito bem. A economia mundial está crescendo, a taxa solar dos países desenvolvidos estão crescendo. É apenas uma questão de quais são os riscos. Eu acredito que são os riscos que os bancos centrais dos países desenvolvidos estão alertas e evitando que isso aconteça. O senhor falou que o PIB potencial pode ir a 4% com as reformas. Eu queria saber quando isso poderia acontecer e qual a probabilidade de que o Brasil alcance esse cenário de elevar o PIB potencial a 4%? Eu acredito que é possível, sim. Isso, evidentemente, depende da aprovação, não só das reformas macroeconômicas, por exemplo, a reforma da Previdência, como mencionamos, a reforma tributária, que é muito importante, simplificando o sistema tributário brasileiro, isso é da maior importância, como também toda a série de reformas microeconômicas. Algumas delas já foram aprovadas, como, por exemplo, a taxa de longo prazo por BNDES, muito importante porque isso vai permitir, juntamente com as reformas macroeconômicas e o teto de gastos e tudo isso, permitir com que a taxa neutra da economia brasileira, a taxa de juros neutra, tende a cair, permitindo que o Brasil cresça mais com menos inflação e menos juros. Isso é tudo muito importante. Estamos indo nessa direção. Veja que a inflação, nos últimos 12 meses do Brasil, está num nível mais baixo da história recente, de 2,5%. A taxa de juros real sobre a inflação de um ano também está nos níveis mais baixos da história e resumo tudo isso mostrando que a política econômica brasileira está funcionando em todas as áreas. Agora, tudo isso é importante que seja complementado por todas as outras políticas que vão fazer com que a taxa de crescimento potencial do Brasil aumente. Eu acho que é possível, sim, que no futuro o Brasil possa crescer a esse tipo de taxa no universo aí de poucos anos, 3, 4 anos, eu acho que é possível. Ministro, o senhor acha que o Brasil está num momento econômico que está de crescimento? Apesar das investigações sobre a corrupção ou por causa das investigações sobre a corrupção? Olha, eu acredito que essas investigações todas são extremamente positivas, porque mostram que o Brasil tem uma justiça independente, tem um Ministério Público independente, etc., e que as instituições brasileiras estão funcionando, independentemente do mérito de cada uma delas, não estamos discutindo aqui o que está certo, o que está errado, isso compete à justiça, definir o que vai ser a situação de cada um. Mas o que eu acho é que as instituições brasileiras estão funcionando, e isso internacionalmente, inclusive, tem um efeito positivo. Tanto que a economia brasileira está recuperando-se, nós estamos crescendo. A nossa expectativa de crescimento está a todo dia sendo revisada para cima pelos analistas. a perspectiva do crescimento de 2017 e 2018, a perspectiva do crescimento do final do ano sobre o começo do ano cada vez mais forte, subindo mais. Isto é, o Brasil está indo na direção certa, a taxa de aprovação de medidas importantes do Congresso está num nível historicamente elevado, e eu acho, em resumo, que isso faz com o que o país está caminhando na direção certa. De novo, independentemente de não entrar no mérito de cada uma dessas questões, que evidentemente isso é um julgamento da justiça. Ministro, alguma novidade com relação ao acordo comercial com a União Europeia? Olha, não estamos discutindo, estamos caminhando nisso. Hoje, inclusive, recebeu uma visita, tive uma reunião com o comissário europeu, estamos trabalhando nesse aspecto, existem discussões aí referentes à questão da cota, de exportação, principalmente de álcool e outros produtos agrícolas para a Europa. Por outro lado, existe também uma discussão em relação ao tempo previsto para a abertura de alguns mercados brasileiros, principalmente na área industrial e de serviços. Mas eu acho que é uma discussão que está indo... Bem, é uma discussão sempre complicada, porque nós estamos falando aqui com uma união de diversos países, são diversos países europeus, então você tem um interesse que varia, por exemplo, essa questão do etanol e outros produtos, você varia em relação aos produtores de um país versus produtores de outro país, etc. Mas eu acredito que está indo na direção certa e estamos interessados em prosseguir. É uma negociação, como sempre acontece em qualquer tratado desse tipo, complexa, difícil, não é rápida, mas é interesse de todos que ela progrede. O Brasil está recebendo aberturas por parte, por exemplo, da Grã-Bretanha, por parte dos Estados Unidos, se houver problema com o nafta? O Brasil está se colocando estrategicamente de uma forma diferente? Sim, não há dúvida. Com todas as reformas que estão sendo feitas no Brasil, com a mudança do ambiente econômico, não há dúvida que o Brasil hoje está sendo visto de uma forma importante por outros países como um possível e provável parceiro comercial. Como você mencionou, no caso da Inglaterra, por exemplo, que está engajada no processo de saída da União Europeia, o Brexit, nós já temos conversa, sim, com o Reino Unido, no sentido de tão logo seja concluído o Brexit, nós possamos iniciar conversas de tratado e de abertura mútua. A mesma coisa, isso pode acontecer com o país da América do Norte. E, em resumo, o fortalecimento da economia brasileira, do mercado brasileiro, certamente abre maiores oportunidades. O investimento estrangeiro no Brasil continuou forte, isso é muito importante, e o mercado brasileiro está cada vez mais forte e essa é a nossa estratégia, o nosso caminho de crescimento. É um mercado doméstico forte, um emprego elevado, diminuir o desemprego no país, ficar forte domesticamente, aí sim competir internacionalmente. Sobre a reforma da Previdência, o senhor manifestou que ela pode ser, deve ser aprovada esse ano, essa sua avaliação. Agora, ela sendo aprovada, quais são os impactos de curto prazo positivos para a economia? Porque, obviamente, tem um impacto fiscal longo prazo, mas o impacto de curto prazo para a economia, seja em ativos financeiros, seja em pressão favorável para a inflação via câmbio? Eu acho que é positivo, porque aumenta o nível de confiança, aumenta a força e a estabilidade dos índices econômicos do país, aumenta o volume de investimentos. Eu acho que é muito positivo. Agora, o que eu tenho dito é o seguinte, a reforma da Previdência, ela é interesse, ou deveria ser o interesse das diversas facções políticas de ser aprovada. Não é, ministro? Espero que seja. Por quê? Porque, inclusive, se não for, por exemplo, aprovada agora, ela terá que ser discutida e aprovada no próximo governo. Então, isso será ruim para quem assumir, se for o caso, porque o primeiro desafio vai ser exatamente enfrentar a reforma da Previdência. Em resumo, eu acho que é uma questão de bom senso para o país aprovar agora a reforma da Previdência. Mas, de novo, uma coisa que eu mencionei também na discussão é que o teto de gastos, ele tem mecanismos autocorretivos. Portanto, se não houver a aprovação das medidas necessárias e se em algum momento o orçamento e as despesas públicas violarem a regra do teto, os mecanismos são autocorretivos. Isto é, existe, então, o corte de novas isenções, subsídios, paralisação de qualquer aumento de contratação ou de salários, etc. Em resumo, a estrutura institucional construída em torno do teto de gastos é muito mais forte do que muitos imaginam. Em resumo, eu acho que tudo isso favorece a aprovação de normas que viabilizem o teto de gastos ser aplicado de uma maneira mais uniforme no futuro. Obrigado. Ministro, qual é a intensidade desse risco global que o senhor mencionou sobre a... Não, por enquanto baixo. ...nobolha. Por enquanto baixo. Baixa intensidade. Baixa intensidade. No momento. A consciência dos policymakers está adequada. Sim. Por enquanto. Mas tem que tomar as medidas adequadas. Ministro, o que deve ser feito com a receita extra de 8 bi agora de setembro? Estamos conversando sobre isso e certamente avançaremos na direção adequada. Não há desacordo sobre isso. Estamos conversando da maneira mais produtiva possível. Ministro, é uma preocupação para a economia brasileira ao final do telecam, do acordo entre Estados Unidos e México, no sentido do comércio, do remésspero? Não, eu acho que, como eu disse, o Brasil está preparado para aproveitar oportunidades. Qualquer oportunidade que seja aberta por evolução de situação em outras regiões, nós estaremos prontos a conversar, negociar e tirar o melhor partido possível, não só para o Brasil, mas para as outras partes também. Não, eu acho que o Brasil está adequado.